Galera, pegamos um homem lobisomem aqui, o menino lobisomem, não é verdade, mano. E arrumamos um doutor, ele veio aqui examinar. Doutor, mostra pra galera o lado que é o batimento do coração dele. Meus amigos não vão nem acreditar. Liga a luz aí, mano. Liga a luz. Liga, mano. Pode ligar, doutor, a luz. Não, não deixa desligar, Duarte. Doutor, o que tá acontecendo, cara? Ele tá reagindo a luz. Não, Duarte, desliga, mano. Ô, Duarte. Então deixa, deixa. O que tá acontecendo, mano? Eu acho que é ele, velho, que tá fazendo isso. Não, você é louco, deixa, deixa. Não liga, Duarte, não pode, louco. Mas eu acho que é ele, velho. Calma, deixa o doutor examinar, não pode fazer barulho, mano. O que que é isso aqui? Deixa eu ver. Mas como é que tem que dar isso? Toma, Duarte, toma. Não, vamos ficar de boa, mano. Vamos ficar de boa. Doutor, mostra o batimento do coração dele, mano. Tem como? Vai levantar ele. Vai levantar aí, ai meu Deus. Duarte, guarda o remédio. Não vou chegar muito perto não, velho. Nossa, mano. Queria ligar a luz, ligar a luz, Duarte. Só pra me filmar, doutor. Rapidinho. Aí. Por quê, mano? Eu queria mostrar ele um pouco, doutor. Só um... Não, 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 mano. Então já vamos dar o calmante nele. Eu tenho que filmar ele um pouco. Não é ele não, é a luz que tá seguindo sozinha. Então deixa. Não liga não, Duarte. Ué, mano. Deixa, velho. O doutor examinar. Olha a unha dele. Bagulho estranho, velho. O que é isso? Tá descascando, tá desmanchando tudo, mano. Ele tá tirando a unha de ele, velho. Cadê a da mão? Mostra a unha da mão, mano. Pra ela não brincar com isso aqui, mano. Olha aqui que feio. Duarte, olha o que isso aqui pega na gente, Lu. Mano, eu falando. Depois que ele vira o lomizom, ele descasca. Fica mó estranho. Doutor, tá de boa, mano? Você tá acreditando em que ele? O que é isso, mano? Mano, não vamos fazer barulho, não. Doutor, dá um calmante pra ele. Só pra me ligar a luz um pouco. Duarte, dá o remédio pro doutor. Eu quero filmar ele certinho. Toma, doutor. Só um pouquinho, mano. Aí, ó. Abre. Só pôr na boca dele. Doutor, mas é assim que ele te mostrou uma coisa. Doutor, pode mostrar uma coisa? Mano, não pode, mano. Doutor, pode mostrar uma coisa? Ele te fez comigo. Ele passou a... Você vê, doutor. Isso é tudo da unha dele, mano. Não, Moisés. Não posso mostrar. Duarte, pode ligar a luz que eu acho que agora vai ficar bom. Já deu o calmante pra ele. Pode ligar. Tira ele da sala. Caramba, mano. Tirar quem da sala? Tira ele. Moisés, então sai, mano. Por quê? Moisés, eu não posso mostrar isso aí, doido. Baixa isso aí. Se eu mostrar... Fecha a porta. Não toque ele nele. Não toque a porta. Fica assim, doutor. Fica assim. Mano, doutor. Fala uma coisa. Doutor, olha aqui, doutor. Por que você mandou o cara sair daqui? Pode falar pra nós. Mano, mas eu... Mas pode dar o B.O. pra ele? Quantos minutos que fica o calmante pra nós desligar a sua luz, doutor? Guilherme, fica lá perto da luz. Se ele começar a dar uns gritos loucos, você vai ter que desligar, mano. Não, deixa ligado, mano. Meu Deus, mano. Aí, ó. Desliga. Caramba. Não, Eduardo. Calma. É só ter calma, mano. Mano, já sei o que nós vamos fazer. Doutor. Doutor tá na hora de ir embora, mano. Ele vai ter que ir embora. Ele só pode ficar aqui meia hora. Doutor, o que você fala pra nós, mano? É só deixar ele aqui deitado? Qualquer coisa dá o remédio? Ou você vai deixar o remédio aí, velho? Calma, mano. Não, não, não. Eduardo, não vai fazer o que, mano? Não pode abordar o remédio. É o jeito, mano. Doutor Vick. Só onde eu vou ver ele, mano? Olha, ó. Tá vendo, ó? Olha lá isso pro meu, doutor. Meu Deus do céu. Não tá, não. Ele fez conta. Ele tá dando as... Não, ele tá dando as mexidas de vez em quando mesmo, mano. Ajuda aí, gente. Caramba, Eduardo. Mano, vamos ficar de boa, mano. Vai fazer o que? Vamos acabar de conversar aqui em off com o doutor, mano? Qualquer coisa eu filmo mais pra galera. Olha a cabeça dele virando. Que louco, mano. Vamos lá. Amém.